Zé Estilizado Não tô preparado pra viver sozinho A casa está tão fria sem você Tô correndo risco de enlouquecer Mistura de medo, amor, decepção Partiu meu coração, pedi pra você Eu vou te esquecer Vou sofrer demais, mas eu quero paz Vou chorar sozinho Isso vai passar Nunca mais eu vou amar, vou precisar Eu pensei que é análise Não tô preparado pra viver sozinho A casa está tão fria sem você Tô correndo risco de enlouquecer Mistura de medo, amor, decepção Partiu meu coração, pedi pra você Eu vou te exercer Vou sofrer demais, mas eu quero paz Vou chorar sozinho Resolva e passar Nunca mais eu vou amar, vou precisar Do psicanálise Vem no sentimento Seu festinizado é o príncipe do vizê O príncipe do vizê Eu odeio despedidas Quando você perde o amor da vida Dá noz e fica pior Já tô ficando acostumando A vida amorosa tão fracasso Vou me acostumando só Ao descontar na rádio do meu coração A sandra e a sapinga Mais forte do balcão O paredo é lutar E o corpo deixei E eu aqui do sol Olhando as nossas fotos Da minha garganta Ele achando mal Eu vou beber dobrado Pra ver seu aparte Eu te esqueço de ver E eu aqui do sol E eu aqui do sol Olhando as nossas fotos Da minha garganta Ele achando mal Eu vou beber dobrado Pra ver seu aparte E eu aqui do sol Beijo no beijo Eu me lembro Eu me lembro Eu odeio despedidas, quando se perde o amor da vida Dá noz e fica pior Já tô ficando a gostomar, a vida amorosa dá um fracasso Vou me acostumar no sol, vou desmontar a raiva no meu coração Dação traz a vida mais forte do balcão O pano do lutar e o corpo tá cheio e eu aqui dou só Olha nas nossas fotos, na minha garganta e no chá do mal Eu vou beber dobrado pra ver se eu apago e te esqueço de vez O pano do lutar e o corpo tá cheio e eu aqui dou só Olha nas nossas fotos, na minha garganta e no chá do mal Eu vou beber dobrado pra ver se eu apago e te esqueço de vez Eu sou do beijo, né? Vem, não sei, gente, né? Essa é mais um do baqueiro O prêmio é o espelho do terceiro Desde a menina, se joga fora do novo baqueiro Tá usando ele pra me esquecer Boa cópia, meu filho, entendi eu e você E negava então, eu sei que ainda tu quer me amar Não leve a mão, vamos deixar no confidencial Se tu quiser socorro, eu tô querendo Dizer aí, eu sei, eu tô correndo Vou pra se dar algum papel, se não sobe, fica de fiel Se tu quiser socorro, eu tô querendo Se tu quiser aliança, eu tô correndo Vou pra se dar algum papel, se não sobe, fica de fiel E não sei se eu tivesse, eu aperto o meu bocadinho E não sei se eu tivesse, eu aperto o meu bocadinho E não sei se eu tivesse, eu aperto o meu bocadinho E não sei se eu tivesse, eu aperto o meu bocadinho E negava então, eu sei que ainda tu quer me amar Não leve a mão, vamos deixar no confidencial Se tu quiser socorro, eu tô querendo Dizer aí, eu sei, eu tô correndo Vou pra se dar algum papel, se não sobe, fica de fiel Se tu quiser socorro, eu tô querendo Dizer aí, eu sei, eu tô correndo Vou pra se dar algum papel, se não sobe, fica de fiel Vou pra se dar algum papel, se não sobe, fica de fiel E não sei se eu tivesse, eu tô correndo E não sei se eu tivesse, eu tô correndo Estamos lado a lado nessa casa Só que hoje eu não vou querer dormir E dessa vez eu me dou de cabeça Desliguei o celular E surpresa de vir por aqui Mas surpresa de verdade foi o que eu senti Sim, mas eu de carro sempre fui você De repente eu vi tudo se inverter Lembrei de quanto eu te magoei Deu lá na garganta A lágrima caiu Vejo você perdoando as minhas mentiras Como você que tem o pior de mim Eu sei que errar é humano Mas me aceita Depois de tudo é amor Por que é que você viu em mim? Por que ainda me olha assim? Tem tanta vida interessante Por que eu sou tão importante? Quer que você viu em mim? Por que ainda me olha assim? Ainda me beijou como antes Eu nunca quis ficar distante Não, príncipe não fizer Fala de sentimento Só com a sua manilha, uma doença Que tá assim, vai! Vejo você perdoando as minhas mentiras Como você que tem o pior de mim Eu sei que errar é humano Eu sei que errar é humano Mas me aceitar Depois de tudo é amor É amor O que é que você viu em mim? O que é que você viu em mim? Por que ainda me olha assim? Tem tanta vida interessante Por que eu sou tão importante? O que é que você viu em mim? Por que ainda me olha assim? Ainda me beijou como antes Você nunca quis ficar distante É o que você viu em mim? Por que ainda me olha assim? Ainda me beijou como antes Você nunca quis ficar distante Tô feliz que Deus quiser Tô feliz que Deus quiser Tô feliz que Deus quiser Você não acha E tá um pouco tarde Pra fazer Essa ligação covarde Tô sabendo sim Eu sou a grande novidade Quem vai casar E amanhã, né? Tô feliz de verdade Mas peraí Tá ligando pra mim por quê? Entendi que é fazer o amor Da despedida Olha Eu não era bom assim em português Mas o meu ponto final Eu sei direitinho Mas eu tirei você da minha vida Pra tua sorte É que eu Não conheço com quem vai casar Conhecendo bem teu amor Tô causando pra não encontrar Tudo que você tá falando Vamos ver que isso é de verdade Nessa vez não me faltou coragem Já passei por cima da saudade Ah, João É lá você desligar Vai que amanhã Eu apareça por lá Ah, 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 ah Olha, eu não era bom assim em português Mas o meu ponto final eu usei direito Quando eu tirei você da minha vida Pra tu eu sou o dia que eu Não conheço com quem vai casar Conhecendo bem teu amor Vou coçar pra não me contar Tudo que você anda falando Pra mostrar que isso é de verdade Dessa vez não me falta o colégio Já passei por cima da sanda Acho que ela vou se desligar Vai que amanhã eu apareço a pular Por Deus vai conhecer Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva É como o que eu vi nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega a chamar pelo nome que chamou de amor E a boca que falou de amor falou que acabou Eu não sou pra sempre, infelizmente, ao rio E apesar de não me incomodar Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livro a medo Apesar de não valer o ó Que eu tô bebendo Mesmo que você é legal Toda se você segue sendo A maior saudade De todos os tempos É a maior saudade De todos os tempos Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que eu vi nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega a chamar pelo nome que chamou de amor E a boca que falou de amor falou que acabou E eu não sou pra sempre, infelizmente, ao rio E apesar de não me incomodar Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livro a medo Apesar de não valer o ó Que eu tô bebendo Mesmo que você é legal Toda se você segue sendo A maior saudade De todos os tempos É a maior saudade De todos os tempos É a maior saudade De todos os tempos É a maior saudade De todos os tempos Seu príncipe do vizinho é refletório Vem no sentimento Seu príncipe do vizinho é refletório Seu príncipe do vizinho é refletório Seu príncipe do vizinho é refletório Pois eu chorei no meu quarto A ver seu retrato Entrou na parede É a maior saudade É a maior saudade É a maior saudade Do peito Invade o amor Grito seu nome É a maior saudade É a maior saudade Enquanto o vizinho é refletário Eu posso ter a maior saudade Eu posso ter uma saudade Eu posso ter uma saudade E por mim Eu posso ter uma saudade Hoje eu chorei no meu trato, ao ver seu retrato lindo na parede É tanto a saudade do peito e vai de amor Eu grito seu nome, eu tento disfarçar, mas eu não sei como eu fugir Se você não dá, onde você se esconde? Vai lá, jogo do trabalho, tomo banho e saio à noite novamente A te procurar, prometo te dar amor eternamente Era o disfarça que eu já me decidi Com você, você feliz É com você que vou viver essa paixão Tô completamente louco por você Não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Eu só sei amar você Meu amor Hoje eu chorei no meu cara, ao ver seu retrato lindo na parede Vem, seu repertório do do vaque Vem nos sentimento Olha nós aí Vem, coração esvagoado, sofrendo outra vez Vem, coração esvagoado, sofrendo outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezatão Para os corações divididos Para todo casal que se ama E amores mal resolvidos A cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Turbido em quarto sem parar Sofrido por um tempo perdido Vem, meu Deus é time Se arrependendo em quarto Vem, coração esvagoado, sofrendo outra vez Vem, coração esvagoado, sofrendo outra vez Vem, coração esvagoado, sofrendo ou sofrendo Vem, coração esvagoado, fachando ser Que vai se render em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezar a cama Para os corações divididos Pra todos casal que se ama E amores vão resolvidos A cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo por tempo perdido Remédio pra desprezar a cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores vão resolvidos E a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrido por tempo perdido E o meu sentimento Vou afastar a gente Porque nosso amor é fraco demais Amores fratos não merecem o meu tempo Não mais Simplesmente sei que tudo o que foi Importante pra mim Minha vida se foi Então me fez ser assim Dentro dessa armadura Dentro dessa armadura Dentro dessa armadura Teria feito exatamente assim Ela me fez ser assim Ela me fez ser assim Eu disse Eu disse Já vou Ela me disse Volta Eu disse Ai que saudade de você Embaixo do meu cobertor Eu sei que o tempo pode afastar a gente Eu sei que o tempo pode afastar a gente Esse tempo pode afastar a gente É porque nosso amor é fraco demais Amores fratos não merecem o meu tempo Não mais Simplesmente sei que tudo o que foi Importante pra mim Minha vida se foi Então me fez ser assim Dentro dessa armadura Dentro dessa armadura Eu sou indiana De anos então Se aventura Porque Te amecer Hoje te luta Te amei Eu te amo Saio da minha boca É que um dia ele saiu Gente Olhei Você disse Eu também Sou rei Maluca É o suficiente Pra gostar de mim Horajosa É o suficiente Pra ir até o fim Se eu tivesse Te desenhado E te encomendado Teria feito exatamente assim Ela me disse Ai Vem se já Amor Ela me desenvolta Eu desejo É que saudade de você Embaixo do meu cobertor Exaldade de você Embaixo do meu cobertor Eu sei você Eu estilizado Eu sei que tem Eu sei que tem O seu repertório novo Não tem como eu dormir em paz sabendo que isso vai dar pra jogo Não tem como eu pregar o olho Tô passando histórias na balada de quinta e domingo Mas é vídeo antigo porque Eu nem tô saindo Só tô me enganando Fico imaginando alguém no seu sofá Usando aquele short que eu não fui buscar Eu tava de porre, cheiro da cerveja Deus, onde é que eu tava? Com a minha cabeça Quando eu pensei que fosse uma boa terminar Quando eu achei que fosse superar Eu tava de porre, cheiro da cerveja Deus, onde é que eu tava? Com a minha cabeça Fico com alguém deixar pra lá Falar no meu lugar, aí no seu sofá Não tem como eu dormir em paz sabendo que isso vai dar pra jogo Se outro vai cuidar Não tem como eu dormir em paz sabendo que isso vai dar pra jogo Não tem como eu pregar o olho Tô passando histórias na balada de quinta e domingo Mas é vídeo antigo porque Eu nem tô saindo Só tô me enganando Fico imaginando alguém no seu sofá Usando aquele short que eu não fui buscar Eu tava de porre, cheiro da cerveja Deus, onde é que eu tava? Com a minha cabeça Quando eu pensei que era uma boa terminar Quando eu pensei que fosse superar Eu tava de porre, cheiro da cerveja Deus, onde é que eu tá? Com a minha cabeça Fico com alguém deixar pra lá Só guardo meu lugar, aí no seu sofá Não tem como eu dormir em paz sabendo que isso vai dar pra jogo Não tem como eu pregar o olho Tô passando histórias na balada de quinta e domingo Mas é vídeo antigo porque Eu tava de porre, cheiro da cerveja Deus, onde é que eu tava? Com a minha cabeça Se ficou com alguém deixar pra lá Só guardo meu lugar, aí no seu sofá Não tem como eu dormir sabendo que isso vai dar pra jogo E outro vai cuidar Não tem como eu dormir sabendo que isso vai dar pra jogar Não tem como eu dormir sabendo que isso vai dar pra jogar Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais olho na sua cara Problema com o peixe de olho fechado Prometo que só come e não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Eu juro nunca mais olho na sua cara Eu juro nunca mais olho na sua cara Problema com o peixe de olho fechado Prometo que só come e não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Problema com o peixe de olho fechado Prometo que só come e não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Eu juro nunca mais olho na sua cara Problema com o peixe de olho fechado Prometo que só come e não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Oh, 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 oh Foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem gostei de você E com graças boas da memória Você foi importante, mas na minha vida Não quero te odiar, vendo suas novas publicações Ainda não te superei Virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Se eu te ver, posso a foto com outro Eu vou me acabar de perder Sou imaturo demais pra seguir você Se eu te ver, posso a foto com outro Eu vou me acabar de beber Pra que, pra que eu vou seguir você Fico a lembranças boas da memória Você foi importante, mas na minha vida Não quero te odiar, vendo suas novas publicações Ainda não te superei Virtualmente eu te bloqueei Eu sou imaturo demais pra seguir você Se eu te ver, posso a foto com outro Eu vou me acabar de beber Sou imaturo demais pra seguir você Se eu te ver, posso a foto com outro Eu vou me acabar de beber Pra que, pra que, pra que eu vou seguir você Sobre as per rhyming Sobre as pernas de ver Sobre as pernas de ver Menos zn' e te ver Obre as pernas de ver Bora praансa Com três pernas de ver Se você pudesse enxergar o jeito que eu olho pra você Você também é se apaixonar porque é tão linda Você sempre me ajuda em tudo, tá colada comigo em tudo O seu valor vai ser meu abrigo, é um dia de julho mas é muito prejuízo Se não der certo com ela, juro eu paro, der certo com ela, eu paro de tentar Eu paro de tentar Se não der certo com ela, juro eu paro, der certo com ela, eu paro de tentar Se você pudesse enxergar o jeito que eu olho pra você Você também é se apaixonar porque é tão linda Agora você sempre me ajuda em tudo, tá colada comigo em tudo O seu valor vai ser meu abrigo, a gente junto vai dar muito prejuízo Se não der certo com ela, juro eu paro, der certo com ela, eu paro de tentar Eu paro de tentar Você não der certo com ela, juro eu paro, der certo com ela, eu paro, der certo com ela, eu paro de tentar Eu paro de tentar Se não der certo com ela, juro eu paro, der certo com ela, eu paro, der certo com ela, eu paro de tentar Eu paro de tentar Eu paro de tentar Não quero mais amar Mas é direto, mas é isso que não está O príncipe do pisei